Oi, eu sou a Lola. E eu sou a Caca. E esse é o Rainhas da Pechincha. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, porque a gente abriu uma caixinha lá de perguntas no Instagram, e se... já vou aproveitar aqui, se você não nos segue no Instagram, vai lá nos seguir. A gente abriu uma caixinha perguntando o que vocês gostariam de ver aqui no YouTube, o que vocês gostariam que nós gravássemos juntas. E aí, muita gente deu a sugestão de a gente fazer um vídeo, como a gente fez há muito tempo atrás, um vídeo fazendo compras na Panvel. Eu comprei coisas pra Caca, a Caca comprou coisas pra mim, coisas que a gente não sabia, e a gente revelou essas coisas neste vídeo, que inclusive vai ficar linkado aqui em cima, pra quem ainda não viu. E assim como naquele vídeo da Panvel, a gente também estipulou um orçamento, né, pra gente comprar mais ou menos, não passar muito do limite e tal. Naquele vídeo da Panvel a gente fez isso, esse também. Então, ah, e a gente tem que dizer onde que a gente comprou, né, porque aquele vídeo foi na Panvel, esse foi na Rosman, que é uma perfumaria alemã, que abriu recentemente aqui na Espanha, né? Recentemente, aqui em Valência. Eu não sei se tem em outros lugares da Espanha, mas abriu aqui em Valência, tem duas. E quem te deu essa dica foi a Gabi. Quem me deu essa dica foi a Gabi, maravilhosa. Inclusive, vou deixar aqui também aqui embaixo no box de informações do Instagram da Gabi, porque ela dá dicas maravilhosas de penteados, então vai ficar aqui também. E ela mora na Alemanha. Eu não lembro quanto foi o valor estipulado no vídeo da Panvel, acho que foi R$70,00, mas não tenho certeza. Neste vídeo nós estipulamos até 15 euros. 15 euros, né? Tipo assim, também adiantava gastar 5. Que convertendo até dá mais ou menos a mesma coisa. Que o euro tá hoje em dia, não sei em que época que a pessoa vai assistir esse vídeo, mas hoje, neste dia que a gente tá gravando, mais ou menos. A mesma coisa. Então tá. Acho que tu começa, porque a Lola, eu perguntei pra Lola quantos itens ela comprou? Ela falou que sete, né? Eu acho que foram sete itens. Foi dois itens a mais que eu, então acho que aí tu começa. Tá bom. Eu vou começar falando, eu vou pegar na ordem que eu escolhi, tá? E assim, eu quis ser bem criativa, não quis ser muito óbvia. Então o primeiro produto que eu peguei foi esta caneta para remover manchas. Manchas? Tipo da roupa? É, tipo assim, tu tá num restaurante, tu come alguma coisa, sujou, tu passa ali a caneta e limpa a roupa. Nossa! Eu achei bem prático. E como tu gosta de coisas assim, mais práticas e que resolvam problemas dentro da tua bolsa, eu achei que era legal. Amei! Olha, eu quero ver quem está assistindo este vídeo e fala alemão, comenta aqui embaixo. E a aqui, ó, a que mostra aqui limpando, ó, e aí tipo no avião, certo? Sei lá, pra levar. Eu achei bem prático também pra levar em viagem. Esse tipo de coisa é ótimo pra ter na necessaire, eu amei. Eu amo ter coisas de limpeza na necessaire e primeiro socorro. Então tá, amei. Tá pronto. Ai, eu não sei se eu vou escolher na ordem, se eu... Acho que sim. Tá. Ai, esse aqui tem o preço. Tudo bem que apareceu o preço, né? Não tem problema. Se fosse um presente. Então, eu escolhi este produto porque... Eu vou mostrar antes, né? Ai, tô... É este lápis delineador de boca, né? Um lip pencil da Essence. E eu escolhi essa... Primeiro porque ele estava a 60 centavos, eu achei um preço muito bom. E também eu escolhi essa cor porque recentemente, tipo, há uns 4 dias atrás, sei lá, eu tava mexendo na necessaire de batons da Lola, e a Lola tem muitos batons, mas é basicamente tudo a mesma cor. E esse aqui, esse tipo de cor é que eu não achei nada parecido. Não, não tem. Ai, eu pensei, bom, quem sabe, né? Pra ser um pouco da zona de conforto, este lápis. Passa na mão pra gente ver a cor. É meio laranjinha, assim. Ah, é bem bonito. Ó, é um meio, meio que coralzinho. Gostei. Ai, que bom. Não, não vou olhar. Tá. O próximo que eu peguei... Ah, o que que eu peguei depois disso? Ai, não é demais. Tá, acho que o próximo que eu peguei foi isso aqui. E aí eu peguei... É uma espuma de banho. Eu acho que é uma espuma de banho, porque assim... Ah, não, esse aqui... Não, não é uma espuma de banho, não é. Esse aqui é uma espuma depilatória, porque a caca, assim como eu, se depila com lâmina. E aí eu acho que esse tipo de coisa é muito prático pra depilar com lâmina. Faz toda a diferença, a pele fica muito mais sedosa. E eu escolhi esse porque ele é de rosas, a caca gosta de coisas de rosas. E porque ele tem a paris. Muito fofo, amei. Vamos ver, vamos cheirar. Ah, tá aqui a espuma. Ah, vou passar um pouquinho pra gente ver. É tipo uma espuma de barbear. Aham. Nossa, olha que cheiro bom. Nossa, que coisa boa. Nossa. Ah, que vontade. Não é de comer. Ah, que delícia. Puxa, filha. Deixa eu limpar a tua mão. Limpar a notinha. Não, eu vou passar aqui. Mas, cara, isso é creme. Ah, mas azar, vou passar aqui na pele, vai ficar cheirosa. Vai ficar tudo grudendo. Não fica. Ah, tá, lembrei. Eu escolhi esse produto aqui porque também logo que eu cheguei eu tirei meu esmalte e aí eu fui fazer minhas unhas e pedi pra Lola me dar um creme amolecedor de cutículas. E ela me deu um creme que tava vencido em 95. Era muito velho o creme. Não, era 2004. Não, 2004 não. Ai, nem... Eu nem sei. 2015. Eu não tenho problema com o produto vencido se ele tá ainda com o mesmo aspecto e tal. E ele tá, velho. Tá, tá, tá. Não parecia, assim, muito velho. Não. Mas aí pra garantir, eu resolvi comprar este creminho aqui que é pra mãos e pra unhas, com aloe vera, da marca... Essa marca aqui é a marca própria da Rosman. Que, segundo a nossa amiga Elis... A nossa consultora para assuntos alemães. A nossa consultora de alemão é Isana. Isana, eu acho que é. Ah, tá. Então, eu acredito que isso aqui... Diz hand. Hand é mão. Nagel bálsamo. Um bálsamo. E aí que diz... Ó, para manos e unhas. Que daí tem uma tarja em espanhol aqui atrás. Não que eu seja melhor em espanhol, mas enfim. Cheira aí. Cheira aí. Pra conseguir mãos. Agora tu se desfaz daquele creme vencido, por favor. Vamos ver. Hum, tem cheirinho bem bom. Bem gostoso. E ele é bem... Bem levinho. Ah, que gostoso. Bem bom. Bem bom. Gostei. Bem bom. É que aquele é pra cutícula. Mas esse é pra mãos e unhas. Tá aqui atrás, ó. Manos e unhas. Então tá. É, deve ser... Hidrata durante 24 horas. Nagel bálsamo. Bálsamo para unhas deve ser. Sei lá. A gente vai ficar devendo. É, mas eu só fiz no nível de alemão. É muito fofo. Eu não aprendi tudo isso. O próximo que eu escolhi foi este aqui, ó. Que é um produto para o cabelo. A Caca adora produtos para o cabelo. A Caca usa produtos para o cabelo diferentemente de mim. A Caca gosta de olhinhos. Coisinhas de cuidado para o cabelo. Inclusive ela chegou aqui em casa atrás de um olhinho. Pra depois que lavou o cabelo passar antes de secar. E eu realmente tenho um resto lá. Então eu sempre fico devendo essas coisas. Mas esse aqui é um sérum capilar. noturno para os cabelos. Eu achei muito legal. Eu amei a embalagem. Eu amei a embalagem. Eu achei bem legal isso. Tem queratina. Diz queratina. Tem queratina. Vamos ver o que eu fiz aqui, ó. Sente o cabelo hidratado e com aspecto brilhante. A fórmula com creatina. Extrato de lavanda e azeite de onagra. Tu já sabia que tinha lavanda? Proporcionam um cuidado rico para o cabelo debilitado. Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. É pra noite, né? Normalmente coisas pra noite tem lavanda. Porque daí já é o cheirinho. Ah, que delícia. Ai, que bom. Gostei. Achei legal. Eu vou passar hoje no meu cabelo antes de dormir pra ver o que que acontece. Tá. Amei. Bom, vamos aproveitar o incêndio que ela falou que ela não tem produto para cabelo. Por isso eu comprei produto para cabelo pra ela. E eu comprei isso aqui que é da marca também própria da Rosman, que é Style Crate Volumen Fion Spray. Que eu acredito, pelo que eu li aqui, que é um produto que tu passa antes de secar o cabelo pra dar volume. E como a Lola tem o cabelo muito liso e ela gosta muito de produto que dê volume, eu achei que tu ia gostar. Amei, para uma liberdade absoluta, para peinar o cabelo, e efeitos de afirmante, ativa pelo calor. Ah, o que ativa o volume, depois que tu passa, é o calor do secador e ele é antifreeze. Hum, maravilhoso. E eu achei linda, eu amo azul, amo azul e amo azul com boche. Ai, eu achei a balagem linda. Ah, gente, essa perfumaria, sério, assim, de todas as perfumarias que eu já fui, essa foi a que mais, assim, é maravilhosa. E a marca própria deles tem muito produto legal, assim. Assim, a gente olha e parece ser legal. A gente não usou. Não usou, né? Mas o que a gente já testou, porque a gente já tinha feito uma compra lá antes, a gente gostou. Ai, eu quero ir lá antes de ir embora de novo, pela terceira. Tá, o próximo é um produto que a Kaka está precisando. Inclusive, ela falou isso ontem, hoje, hoje de manhã. E aí eu pensei assim, ah, cara, a gente precisa gravar esse vídeo de uma vez, pra ela poder usar, que é um hidratante facial. Nossa, eu estou precisando, eu não trouxe nenhum pra usar os da Lola. A Isana, a Isana, não sei como é que pronuncia, essa marca aí da Rosman, tem um hidrobooster. E como tu gosta do hidrobooster, eu comprei esse. A Hidroboost, da Hidrodina. Isso é a Hidrobooster. Nossa, amei! Amei, amei, amei. Então vamos ver se é bom. E assim, os preços são maravilhosos. Ai, não tem microplásticos. É como eu sei o que significa. Ô, né, eu sei que o que vem depois é que não tem. Vamos abrir, deixa eu ver. Ai, eu acho chique produtos pesados. Hum, vem com lacre e lacre. Ah, mas vai ter que usar, né? Já abre o lacre, hein? Ah, ele é muito Hidroboost, ó. Ele é transparentinho. Ah, perfeito. Deixa eu fazer. Não, isso tá passando por cima da espuma de barbear, vai dar muito certo isso. Tá certinho. Tem um cheiro bem leve. Nossa, amei. Ah, é bem levinho, gostoso. Bem promissor. Não, hidrata bem. Se vocês vierem para a Europa, pesquisem se no lugar onde vocês vão tem Rosman. Isso, porque vale a pena. Se você mora na Europa também, vai atrás de uma Rosman, porque é maravilhoso. Nossa, que delícia. Bom, ainda para produtos para cabelo, uma coisa que eu comprei lá na Rosman, a primeira vez que a gente foi, foi um shampoo seco. E assim, ó, todos os lugares que eu vou, a Lota de Prova, eu compro um shampoo seco. Assim, eu tô olhando aqui a minha mala ali, lotada de coisa. Tem bastante shampoo seco ali e ainda vai ter mais antes de voltar para casa, porque é mais barato que no Brasil, os daqui, pelo menos, dessas marcas próprias de farmácia. Não, e tem mais variedade também. É, tem mais variedade. Ih, meu Deus, muito mais variedade. E assim, ó, tu gosta de usar shampoo seco também, né? Tu usa bastante. Gosto, gosto bastante. E aí, eu tava escolhendo um shampoo seco, só que eu não queria comprar igual o que eu comprei para mim. Eu queria um que tivesse mais assim, não sei, tivesse tipo a cara da Lola. E este, eu achei a tua cara. E aí, olha esse aí, tem peonha. E imagina, eu achei assim, ó, feito pra ti. Vamos ver se tem um cheiro bom. Tinha que botar na tampa, né? Ah, é. Que burra. Bem bom. Ah, bem perfumado. Bem perfumado. E o que eu mais gostei desse shampoo seco da marca própria deles, é que todos os shampoos secos que eu já usei na vida, inclusive Batiste, que eu amo, o da 3CM, que eu acho maravilhoso. Tu passa, daí dá um cheirinho bom, mas depois o cheirinho some. E esse não, esse fica, parece que tu real lavou o cabelo. Tipo, tu tá durante o dia, assim, andando, daqui a pouco tu sente o cheiro, sabe, no nariz. É muito bom. Sério, esse shampoo seco é excelente. Custo-benefício. Ele custa 2 euros e pouquinho, assim, muito bom. Tá, agora tudo. Agora o próximo. É, ai, eu tenho um monte de coisa. O próximo é um negócio que a Kaka já comprou bastante aqui, mas como ela gosta, eu comprei mais um. Que é um chá. Ai, amei! Esse daí é um... Citrone é limão. Manuca, não sei o que é. Eu vi que tem gengibre. Deve ser gengibre. Tem mel. Tem... Oi? É mel. Manuca é mel de manuca. Manuca, manuca, não sei como é que pronuncia. E tem mel, gengibre, laranja. Eu achei bem interessante. É, aham. Ecológica de erbas. Amei! Nossa, eu já comprei tanto chá pra levar. Mais um, né? Pra fazer uma degustação de chá. Inclusive, se você quer esse conteúdo, comenta aqui embaixo. Bom, o próximo produto eu comprei imitando a mesma compra que eu fiz lá no vídeo da Panvel. Então, mais uma razão pra você ir lá assistir, porque o vídeo da Panvel ficou super legal. Não só, né? Ficou, ficou. Também por isso. Porque, assim, tem que comprar coisas que a Lola vai usar, né? Sim. Então, eu comprei uma coisa que ela ama, que é um hidratante de banho. Ah, eu amo! Esse aqui é... Eu acho que tem... Magnólia. É... 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 Tem no teu quintal, cara? Sim, mas é Granada que chama aqui. Eu não sei como... Eu não lembro como é que chama no Brasil isso. Ai, essa fruta aí... Ai, eu amo! Eu amo! Porque eu sou muito preguiçosa pra passar hidratante. E essa marca aqui eu não conheço. By Tetecept. Ah, não. É da marca própria. Não é da marca própria. Ele foi até um pouquinho mais carinho. Vamos ver. É um gel? É uma coisa meio gel. Hum, olha que cheiro bom. Meio fruta, meio flor, sei lá. Mas parece... A pele tem que a gente vê. Parece que tem um esfoliante. Não, não é gel. É hidratante. É hidratante pra banho. Muito gostoso. E eu pesquisei muito um que dissesse, tipo, que não fosse um gel de banho. É muito fácil cair na... Não, mas tem escrito que... No engano do gel de banho. O granada. Crema de ducha, né? Crema de ducha. Azeites naturais preciosos. Extrato de granada. Cuidando a tua pele de uma maneira mais suave. Uma sensual composição de fragrância. Sensual? Hum, então vai ser afrodisivo. Olha, a magnolia seduz e mima teus sentidos. Nossa. Dia após dia. Olha. Gostou? Gostei, adorei. Ai, que cheiro muito bom. Tá. Agora o próximo. Eu comprei um negócio que ela também reclamou que eu estava sem. Que é um negócio pra gel de unha. Ah, um top coat. Um top coat ultra gel like. Ah, sim. Porque a Lola tava bem... Mas eu já comprei. Eu já comprei. Mas eu comprei um pra ela também. E esse é de uma marca que eu nunca ouvi falar. Eu só conheci na Rosman. E esse é o Deloupe. Que eu não sei. Talvez seja a marca de beleza da Rosman, né? A gente ficou passada no vídeo. Se você sabe essa informação, comenta aqui embaixo. Então, um top coat. Ah, e também eu já comprei pra levar pra casa a esmalte. Comprei um amolecedor de cutícula. Eu acho que o meu amolecedor de cutícula é dessa marca, né? É, dessa marca. E eu achei que é bom. Bom, temos aqui um produto que comprei pela beleza, pela marca. Porque não é porque tu não tem. Porque tu tem 500. Pela beleza, pela marca e pelo valor. Tá. Que é este iluminador da Catrice. Que eu achei muito fofo. Tava 1,80, ó. Pra colocar na necessaire. Achei linda essa embalagem. E olha como ele é lindo. Ah, ele é belíssimo. Belíssimo. Ele é muito lindo. Ele é tão belíssimo que eu comprei o igual pra ti. É a mesma cor, acho que não. Não, tu comprou pra mim o 01 e eu comprei pra ti o 02. Eu comprei pra ti esse porque eu achei muito parecido com aquele que eu tenho. O Mary Lou, ele parece com o Mary Lou? Não, cara, eu achei com o da Catrice. Não, eu achei ele parecido com o Mary Lou Manizer. Eu achei ele parecido com o iluminador da Catrice que eu tenho. Que a Kaka experimentou e amou. Vamos usar agora. Vamos ver a potência. Olha como ele é parecido com o Mary Lou. É, mas eu achei também parecido com aquele outro. Eu acho que esse aqui é mais parecido com aquele. É mais dourado. É, pode ser. Ah, é bem lindo. Ah, é bem lindo. Não, fantástico. Quando eu vi... O outro, opa. Opa, opa, opa. Enfim, é a mesma coisa e custou o mesmo preço. Não, e o bom é que cada um escolheu uma cor, né? Podia ter sido a mesma. É, exatamente. Podia ter sido a mesma. Tá, então agora eu vou pegar o último, já que tu mostrou esse, né? Agora é o último. É, né? O meu último e até o último. Assim, ó. Dessas coisas que eu comprei pra Lola, duas coisas eu... Acabou que o orçamento ficou menor porque teve que ser mais caro. Um foi o gel, o creme de banho, porque era o mais em conta, assim, e o que eu achei que era um cheiro melhor. E eu queria muito comprar uma coisa dessa marca, porque eu sou muito fã dessa marca, e eu queria muito comprar esse tipo de produto. E aí foi muito engraçado que quando a gente foi na farmácia, né, na perfumaria, cada uma ficou de um lado e o meu marido tava junto comigo. E eu ficava dizendo, faz a conta aí, vê quanto dá, vê quanto sobra. E ele disse, não, se tu tirar, eu tive que fazer um, né, um mexe, tirar daqui, tu consegue levar esse aqui. Deu abrir e tal, tá, beleza. O que que tu acha que é? Não faço ideia. Que é uma coisa, assim, que eu amo muito. E daí eu sempre, como eu amo muito, eu sempre quero dar pras pessoas. Ai, eu não faço ideia. Eu não faço ideia de maquiagem, eu não sei do que que é. O máscara de cílios da Maybelline. Ai, eu amo. Ai, daquelas que a gente viu, né, que a gente tem várias. Nunca tinha testado. Essa aqui é Turbo Volume Express máscara, e eu achei muito promissora, muito mesmo, que diz que é cinco vezes mais volume. Então, aí eu resolvi comprar. A mesma embalagem da... Ela era cinco euros, da Colossal. Quatro e pouco. Hum, um aplicador diferente. Não é diferente, mas também não é super clássico. É, não é super clássico. Ah, e é de cerdas, cerdinhas mesmo, não é? É, é de silicone. Testaremos. Depois vamos ver se é bom. Testaremos. Tá. O meu último... E daí o meu acabou. O meu último é um produto que a Kaka, uma coisa que a Kaka usa bastante, e que eu pensei, nossa, eu preciso comprar pra ela este negócio. Que é um talco. Eu amo talco. Baby Dream, olha que amor. Ah, é porque eu não achei talco de adulto. É um passarinho. Será que eu quero ver? Eu não achei talco de adulto, sabe? Tipo, não tinha uma parte que tivesse talcos adultos. E aí eu disse, ah, então eu vou levar talco de criança. Etiquete, não sei o que. Ah, tá, entendi. Tem que abrir pra... Mas esse tinha um cheirinho bem gostoso. O outro tinha um outro com uma embalagem mais fofinha. Como é que você sentiu o cheiro? Ai, eu peguei um outro que tava meio aberto, assim. Eu acho que ou eu cheirei aqui do lado, não lembro. Tem cheiro de bebê? Tem. Tinha outro que tinha um cheiro... Tinha uma embalagem mais fofinha, mas aí era pra pele sensível. Aí não tinha cheiro. Eu achei melhor pegar o cheiro. Cara, eu amo talco. E esse talco tá muito bonitinho. Eu amei. E eu achei o tamanho bom também pra levar, sabe? Pra carregar, porque não é uma coisa muito grande. É, geralmente talco é maior. Ai, eu amei muito a minha compra ao contrário. Eu também gostei. Amei tudo, amei tudo. Eu acho que eu vou usar tudo. E o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. O que vocês gostariam de experimentar. Se vocês já experimentaram alguma coisa da Rosman. E o que vocês querem que a gente teste primeiro. Ah, é muito importante. E obviamente vai ter resenha de tudo. Assim, do chá e da caneta a gente pode falar nos stories, né? É, do talco. Mas alguns produtos, por exemplo, este Hydro Boost. Da versão aqui da Isana. Com certeza vai ter resenha. Então, máscara de cílios, né? Aguarde. E aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E aproveita pra se inscrever aqui no canal. Porque estamos aproveitando esse tempo juntas para gravar muitos vídeos. Então, se inscreve aqui que vai ter muito vídeo de nós juntas. Então é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho